Olá pessoal, VT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês, e hoje como a gente prometeu, a gente vai falar um pouquinho a respeito do Rainbow Twitter, ou seja, o Twitter de fita, mais especificamente no Rainbow JVC que equipa as Concert One. Então, como, não sei se todos que estão participando agora, mas alguns já sabem, eu estou numa empreitada aí de restauração de um par de Concert One. Como a gente já falou para vocês, esses dois Twitters Rainbow vieram pifados. Então, a gente vai falar um pouquinho de como é que ele funciona e mostrar para vocês aí, eu desmontei um deles, e aí a gente vai falar e vai mostrar um pouquinho desse cara aí na intimidade para vocês. Bom, pessoal, fazendo uma abordagem mais leve, vamos dizer assim, por que Twitter de fita, né, Rainbow Twitter? Porque se a gente olhar, pessoal, isso aqui é o diafragma, é a fita do Twitter. Se a gente olhar ela de lado, assim, na horizontal, é isso aqui, porque ela é uma fita. Claro, essa fita aqui está fixada nessa base de alumínio, mas se a gente tirar aqui, é uma fita. Aqui é o desenho dessa fita assim, quando a gente olha de frente aqui, depois eu vou mostrar de perto que fica melhor, a gente vai ver as trilhas montadas em cima da fita. Pessoal, essas trilhas aqui equivalem às minhas espiras, numa bobina convencional. Então, eu tenho, digamos assim, ó, a minha fita, né, e nessa fita é moldada as trilhas de tal maneira com que fique esse espaço aqui, né. Por que, pessoal? Como é que funciona o Twitter de fita? No alto-falante, num Twitter convencional com bobina, a gente já falou sobre alto-falantes, tá? O que a gente tem ali? A gente tem uma bobina em que ela fica imersa, ou seja, as espiras passam por um gap, tá? Que é formado no conjunto magnético do alto-falante. Só que o rimble de fita, ele tem uma situação diferenciada, por quê? Pelo fato de as espiras serem montadas na fita, ou seja, no meu próprio diafragma. Ou seja, então, como é que eu vou fazer com que tenha interação isso aqui no campo magnético? Bom, pessoal, aqui eu fiz um esboço do conjunto magnético desse Twitter aqui. Então, na verdade, esse desenho aqui, a gente está olhando esse conjunto magnético assim. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho os ferrites, e eu tenho uma estrutura metálica, tá, que vai me proporcionar essa situação aqui, ó. Eu tenho a junção metálica das chapas que envolvem o meu conjunto magnético, tá? Depois eu tenho essas chapas que envolvem, ela é dobrada, e ela vem até aqui, ó. Tanto desse lado aqui, quanto desse lado aqui. A borda da chapa fica nessa distância aqui, ó. Da junção. Então, essa jogada aqui, pessoal, entre aspas, é pra me formar o Gepner, né? Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai montado assim, ó. É dessa forma que eu vou ter a interação magnética, tá, do meu sistema aqui, do meu conjunto, com as minhas espiras, né, que estão aqui. Então, o que eu estou fazendo? Isso aqui está aqui, isso aqui está aqui. Aí eu pego ele aqui e jogo pra cá. Então, eu tenho essa fita aqui, tá, essa bobina, conectada aqui, próximo ao meu conjunto magnético, e isso faz com que eu tenha essa interação aqui com as minhas espiras. E aí eu tenho o meu deslocamento da fita. Bom, o que eu digo, pessoal, isso aqui é uma abordagem superficial, assim, introdutória, só pra gente bater uma bola inicial. do porquê do Twitter de fita, tá? Alguns fabricantes, enfim, teorias e tal, pregam que, como eu tenho uma fita e ela não tem essa conicidade aqui, ó, que tem o Twitter comum, tá, ou seja, eu tenho uma fita aqui. E isso aqui vibra assim, ó. Né? Como na fita aqui eu não tenho essa conicidade, o som reproduzido aqui pela fita me geraria menos distorção, tá? Então, isso talvez seja o... Digo talvez, pessoal, tem N coisas, mas talvez seja o principal motivo da justificativa do Rainbow Twitter. Só que, em contrapartida, pessoal, ele também tem o outro lado da moeda, tá? E é o que eu vou mostrar aqui pra vocês depois de perto. Esse cara aqui, pela essência da construção, do funcionamento dele, ele é mais sensível à sobrecarga, tá? E aí, se a gente acelerar na curva, ele desce o barranco, tá? Eu vou mostrar de perto aqui, ó. Esse cara aqui chegou... Ele esquentou tanto aqui que ele furou a fita. Tem um... Um não, tem dois buracos aqui, né? Detonou. O Twitter chega a estar marcado, mas eu vou mostrar de perto isso aqui pra vocês, tá? Então, na essência, o Rainbow Twitter é isso aí. Tá? Eu vou mostrar pra vocês de perto aqui, ó. Até pra... Pra ficar melhor de entender isso aí que eu falei. Tá? Pessoal, como eu disse, isso é uma abordagem assim de leve, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho o Rainbow, tá? Montadinho, bonitinho, lá da... Que vem na Concert One. Tá? E aí, olhando assim, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a minha caixa, né? Aqui eu tenho o meu conjunto magnético com as chapas metálicas, que, entre aspas, né, formando ali o meu gap, tá? Aí eu tenho a fita montada nessa base de alumínio e ela vai fixada aqui, ó. Bonitinha aqui, ó. Com parafusos, tá? Então, vocês podem ver que fica uma proximidade bem grande entre as espiras, entre aspas, né, da minha bobina aqui e o meu gap. Então, aqui, pessoal, olhando bem de perto aqui, ó, vocês podem ver que foi aquecendo, chegou a deixar marrom ali, né, a fita e chegou no ponto que esquentou tanto que furou, porque derreteu a fita, né? Aqui, chegou a abrir uma canaleta aqui, ó. Tá? A gente olhando do outro lado ali. Aí, pessoal, vem aquela situação que a gente já discutiu. Vou montar aqui, ó. Nossa câmera aqui no pedestal. Aí, pessoal, vem aquela situação que a gente, aos poucos, vai falando cada vez mais. que proteção para alto-falante não é alguma coisa fácil. Se a gente for ver lá no manual da Concert One e tal, tem uma coisa bacana lá, que o Rainbow Twitter é protegido por um fusível. Por que que a Gradiente botou um fusível para proteger a linha do Twitter? É porque esse cara aqui é mais sensível. Mas aí fica aquela pergunta assim, ó. E por que que não protegeu? Tá? Daí alguém pode dizer assim, Ah, Walter, mas estava sendo usado um fusível mais alto. Até pode, pessoal. Nessa caixa aqui, coincidentemente, eu tirei o fusível e era o fusível do valor especificado. Tá? No manual. Mas digamos que ele tivesse um fusível de valor maior. Mas de qualquer maneira, pessoal, o que que acontece? A gente nota pelas manchas que tem aqui na fita que isso aqui foi aquecendo aos poucos. Ou seja, ele teve um momento em que ele começou a ocorrer uma sobrecarga e ele foi aquecendo, aquecendo, aquecendo até que ele chegou numa temperatura em que a fita não aguentou e torrou. Furou. Aí onde entra aquela situação? Então, a dinâmica do áudio uma situação chamada fator de crista. Pessoal, até já tem algumas coisas anotadas sobre esse vídeo aí. Também que eu quero falar a respeito um pouco também de potência. Enfim. Ou seja, aquelas coisas que a gente já discutiu, né? Da dinâmica da minha música, né? Ou seja, é difícil eu dimensionar um sistema de proteção que consiga enxergar isso tudo em tempo real para que proteja os meus alto-falantes. Então, está aí mais uma prova. E outra, isso aqui só mostra na prática. Pessoal, o que aconteceu aqui? Vamos supor aí, vamos montar uma situação prática. Eu tenho um divisor de frequência, está certinho, está fazendo o corte, está tudo de acordo, tem um fusível na linha dele, pá, que bacana. Beleza. Tem uma disjuntora, né? Ou seja, a Concertuan também tem uma disjuntora onde no manual fala, pá, caixa, tem um sistema de proteção assim, depois tem um sistema de previsão tweaker. Queria a gente ver que não protege, né? Vamos supor, o que será que aconteceu aqui, pessoal, para queimar esse tweaker? Houve um aquecimento aqui, tá? Foi excesso de potência? Pode. Tá? Mas também existe aquela questão que a gente já comentou algumas vezes de o amplificador trabalhar no limite e ele está deixando quadrada a onda, né? Onde aquilo ali gera uma potência eficaz, muito mais alta, componentes harmônicos que terminam passando pelo divisor de frequência e queimam o tweeter. E passam pelo fusível também, né? Por quê? Porque o fusível, ele precisa de um tempo de sobrecarga para abrir. Só que... Vou repetir mais uma vez. Normalmente, um tweeter, ele não pifa de cara. Ele vai pifando em doses homeopáticas, né? Como eu já falei. Ou seja, bah, eu escutei meu som lá, bah, extrapolei. E aí, o meu amplificador estava trabalhando no clipe lá e deu uma sobrecarga no tweeter. Mas não foi o suficiente para queimar ele. Aí, no outro dia, eu vou lá, ou seja, dou mais uma dose de sobrecarga. Até que chega numa hora lá que eu dou a dose de radeira e fatal. Então, são situações, tá? Mas é legal, pessoal, essa situação, essa questão de proteção de alto-falantes. A gente vai falar mais sobre isso aí. É legal, vou mostrar algumas coisas que eu fiz. Vou falar até de alguns testes que a gente fez lá na empresa onde eu trabalhava com alto-falantes. Alguns testes, alguns ensaios, algumas tentativas que a gente fez de proteger os alto-falantes. Pessoal, então aqui a gente vai encerrando. Como eu disse, é uma abordagem rápida só para a gente começar a falar em vídeos posteriores. A gente pode falar mais também sobre essa questão das trilhas aqui, como elas são feitas, questões de impedância, RE. Aqui também, pessoal, a gente pode falar melhor, mais detalhadamente sobre essa montagem, a questão do fluxo magnético, enfim. Tá? Como eu disse, isso aqui foi uma abordagem mais rápida para a gente ver. Eu acho que tem, talvez tenha pessoas que não conheçam, talvez nunca tenham visto esse cara aqui aberto. Então, eu fiz mais direcionada consertuando porque é a bola da vez aqui, né? Eu estou com ele na mão, estou com ele desmontado, tá? Já encontramos uma solução para esse cara aqui, para mim ter uma fonte de agudos. Não é a solução ideal, já vou adiantando, vai ser uma solução paliativa, por quê? Porque a gente está elaborando aí uma solução melhor, tá? Ao médio prazo, tá? Então, quando eu mostrar a solução que a gente deu para isso aqui é uma solução para nós aqui, né? Para os nossos critérios, ou seja, o cliente expôs o que ele queria, quer, a gente está estudando junto e aí montou ali uma tabela e nessa tabela para o grau de exigência dele, essa solução agora ele é paliativa para ele poder tocar as caixas, ter um som agudo, mas ele quer dar uma solução melhor e a gente já está trabalhando em cima disso aí. Ok, pessoal? Não esquecendo, CDV188 ajuda a vida, causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. pessoal, ative o sininho, dê o seu like, se puder precisar o canal com a inscrição eu agradeço. Pessoal, mais uma vez, agradeço todas as participações e até o próximo vídeo.